Olá, estou aqui para apresentar um material de apoio a você que deseja trabalhar com crianças na prevenção a comportamentos inadequados e ao uso de drogas com a metodologia do amor exigente. O amor exigente se propõe a atuar na prevenção com o amor exigentinho. Os encontros com as crianças podem ser realizados nos grupos de apoio, tanto no grupo de prevenção como nos permanentes, em ONGs, nos seus programas sociais, em empresas que exercem a responsabilidade social e nas escolas, na realização de seus projetos. Olá, é muito bom estarmos juntos para fazer nossa vida ficar cada vez melhor. Sejam bem-vindos! Sou a Terezinha Maidana, voluntária do Amor Exigentinho de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vou apresentar o princípio básico valorizador. Pais e filhos não são iguais, crianças e adolescentes não são iguais, professores e alunos não são iguais. Neste princípio, temos a oportunidade de trabalhar com as crianças, as diferenças entre os papéis de pais e filhos, de professores e alunos, e crianças e adultos. É de suma importância que a criança perceba que os papéis são diferentes e que precisam ser respeitados para que a vida, tanto na família como na escola, seja verdadeiramente cada vez melhor e que todos possam aprender com as suas diferenças. As sugestões das atividades serão para crianças na faixa etária de 7 a 9 anos. Nesta apresentação, o enfoque será colocar-se no lugar do outro, respeitando as diferenças entre as pessoas e seus papéis sociais. É preciso ter empatia para compreender o outro, para colocar-se no lugar da mãe, do pai, do professor, dos colegas e compreender que somos diferentes. O objetivo geral do quarto princípio é incentivar a criança e o adolescente a conviverem de forma harmônica com o contexto das relações diferentes de papéis sociais. Destacar-se que uma vivência harmoniosa é necessário. Colocar-se no lugar do outro para reconhecer qual o dever, o direito do papel do outro. No caso, por exemplo, da família. Qual o direito e o dever do pai, da mãe e dos outros membros da família? E qual o meu direito e o meu dever? Se não se colocar no lugar das pessoas do nosso convívio, não conseguiremos compreender qual o dever e qual o direito delas. Daí, então, o princípio, o objetivo específico. Desenvolver a habilidade da empatia, de compreensão dos papéis sociais exercidos na sociedade em sua diversidade. Trabalhar a empatia, então, é colocar-se no lugar do outro para trabalhar a diversidade de pessoas, a diversidade de papéis. E aqui vamos sugerir algumas atividades que possam ajudar na compreensão e na vivência deste princípio. A dinâmica da empatia. O quarto princípio básico nos alerta que não somos iguais, que temos nossas diferenças. Isso é bom, pois podemos aprender uns com os outros quando respeitamos as diferenças. Podemos citar algumas diferenças. Uns são calmos, outros mais agitados. Uns gostam de um estilo de música, outros de outro estilo. E para convivermos em harmonia, necessitamos, então, desenvolver essa habilidade que é tão importante, a empatia. Podemos aqui perguntar para as crianças. O que vocês entendem por empatia? Deixar as crianças falarem. É o que eles entenderam. O que eles entendem por empatia. E depois o facilitador poderá fazer uma colocação complementar. Então, a dinâmica da empatia. O facilitador solicitará que cada participante escreva num pedaço de papel um ponto de dificuldade que ele tem para conviver em harmonia com as pessoas do seu grupo. Seja na família, na escola ou no amor exigentinho. Deverá ser algo que ele tenha dificuldade de revelar em público. Ali no grupo, ele terá a garantia de que se manterá o sigilo. Então, ele poderá ter confiança para partilhar o seu sentimento. Depois, então, os papéis serão misturados e colocados numa caixa para depois serem distribuídos para cada um ler em voz alta o papel que retirou. Cada dificuldade partilhada será discutida por todos que darão sugestões ou dicas de superação. Após esse procedimento, o facilitador pergunta a cada um se a partilha no grupo trouxe um resultado positivo. Ainda com o intuito de desenvolver a habilidade da empatia com relação à diversidade, propomos a leitura do livro Descobrindo o Xingu, Incentivando o Respeito à Cultura Indígena. Somos todos diferentes. Com personalidades diferentes, com gostos diferentes, com emoções diferentes, com culturas diferentes. Neste livro, teremos, então, a oportunidade de conhecer um pouco mais da cultura indígena. como as crianças indígenas se relacionam nas suas brincadeiras. O que podemos aprender com a sua cultura? Este livro, então, nos mostrará um pouquinho sobre o parque indígena do Xingu. Como os moradores de diferentes povos, quais são os seus hábitos, quais são as suas práticas, quais são os seus costumes. Conhecer um pouquinho mais dessa rica cultura. Após a leitura do livro, faremos uma roda de conversa para compreender melhor a leitura. Podemos propor as seguintes perguntas. O que mais chamou sua atenção na vida das pessoas lá no Xingu? Como elas vivem? As crianças daquele lugar são diferentes das crianças que vivem na cidade? Qual a diferença? Quais são suas brincadeiras? Tem uma brincadeira que todas as crianças gostam, que é a brincadeira da peteca. Vamos propor, então, as crianças a construírem uma peteca. Enquanto estamos realizando a atividade, podemos colocar uma música. E tem um link aqui como sugestão. A peteca é uma brincadeira genuinamente indígena. Os índios confeccionam a peteca com palha de milho. As crianças podem confeccioná-la com folhas de jornal e papel crepom ou outro material que tiverem disponível. Poderão pintar o jornal de várias cores para ficar bem colorido. Depois que confeccionarem a peteca, primeiramente podem vivenciar essa brincadeira da maneira que eles conhecem. E depois podemos propor uma brincadeira como os índios fazem. Eles fazem uma roda, um jogador no centro inicia o jogo, evitando que o brinquedo toque o chão. Porém, quando isto ocorre, eles correm para aquele que a deixou cair e fazem-lhe costas. Essa experiência dessa brincadeira de roda, um jogando a peteca para o outro, vai possibilitar as crianças refletirem sobre suas semelhanças diferenças do modo de brincar entre as duas culturas. Deixamos aqui a proposta do link para fazer a peteca com o jornal. com base na reflexão que fizemos sobre a empatia que é a disposição de colocar-se no lugar do outro, o conhecimento de uma cultura diferente, onde podemos ter respeito e valorização, podemos agora, então, encaminhar as crianças para a escolha de uma meta. Somos todos diferentes, mas podemos conviver em harmonia, cooperando uns com os outros. Aqui nós propomos uma tarefa e uma meta. A meta não pode ser confundida com a tarefa. Não podemos também propor uma meta para a criança. A meta é uma escolha individual, mas podemos fazer alguns questionamentos que ajudem a criança a fazer a sua escolha. Então, a tarefa seria proposta de fazer uma pesquisa sobre a cultura que acabamos de conhecer um pouquinho mais. como é exercido o papel da mãe e do pai na comunidade indígena? Qual a função do pajé? como é exercida a autoridade entre os indígenas? E como é exercida a autoridade na sua família? Também podemos propor que as crianças pesquisem se na sua região tem algum povo indígena, qual a sua etnia, quais os seus costumes? E para a meta podemos propor como respeitar o outro entendendo que somos todos diferentes? E o que podemos fazer para respeitar o outro em uma cultura diferente? Como podemos valorizar o que tem de diferente em outra cultura? E para finalizar, convidamos as crianças a fazerem um círculo para rezarmos juntos a oração da serenidade. Eu seguro minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinha eu não consigo. concedem-me Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé e alegria. Muito obrigada pela sua atenção e até um próximo encontro. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri